Vamos lá, a CIP no programa Pira-se-Caba agora. Vendo aqui hoje para receber Lucas Balota, coordenador da CJE, que é Conselho do Jovem Empresário, claro que é da CIP. Lucas, muito boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Neto, tudo bem? Como vai? Muito bem, obrigado. Boa noite, Maria, tudo bem? Obrigado por sua presença aqui. O Lucas veio hoje aqui, ele que faz parte do Conselho. Aliás, é tão bacana, você que está em casa está conhecendo um pouco mais da CIP. É o Conselho da Mulher Empresária e hoje aqui o Lucas representando, ele é coordenador e representando o Conselho do Jovem Empresário. É muito bom esse aspecto da CIP, essa divisão e agregando cada vez mais. Isso é muito interessante, Lucas. Sim, sem dúvida. O Conselho do Jovem Empresário, a intenção dele de fato é fomentar o empresário jovem, a empresa jovem e o jovem empresário dentro da CIP. Então a gente costuma dizer que é a porta de entrada para o jovem empresário dentro da CIP. Exatamente. E aí tendo todo o know-how que a CIP tem para orientar, apoiar, incentivar o empreendedor. Isso é importantíssimo. Sem dúvida. Estamos ao vivo, você participa conosco? Hoje é a pauta, gente. A gente vai falar, claro, né? Vamos conhecer um pouquinho mais das atividades, vamos falar também aí do Novembro Azul, como a Maria citou logo no começo. Está aí o quinto encontro do jovem empresário, com o tema Novembro Azul. E você que está em casa pode participar conosco aqui, tá bom? Vamos falar da programação, Lucas. Eu queria que você destacasse para nós, a CIP, ela preparou então uma programação especial voltada para o Novembro Azul. O Novembro Azul que alerta todos nós, homens, justamente do câncer de próstata, para a gente ter aí a consciência, né? E justamente ter todos os cuidados. Vamos falar um pouquinho então do Conselho Jovem, também atuando nessa frente da CIP, falando do Novembro Azul, por gentileza. Perfeito. Acho que é uma continuidade, na verdade, do Outubro Rosa, que o CME encabeçou muito bem, que é o Conselho da Mulher Empresária. Encabeçou super bem dentro da CIP, fazendo uma série de eventos. E a gente está tentando trazer também uma pauta muito sensível, uma pauta bem delicada, que é a da saúde masculina, né? Então, o CJE, a gente está trazendo um médico que é o doutor Guilherme Peixoto. Na sexta-feira, nós vamos ter uma palestra gratuita com ele na associação, na CIP. Será às 19 horas. E convido a todos que estão assistindo o programa a participar desse evento, que dará abertura em toda... Vai ter uma série de eventos na CIP sobre o Novembro Azul, mas nós iniciaremos na segunda-feira, no dia 6, com o doutor Guilherme. O doutor Guilherme, que é uma excelente pessoa, excelente médico, um grande profissional, né? E essa palestra é voltada a todas as pessoas, todos os homens, né? Justamente para participar, tirando dúvidas, né? A gente sabe que a medicina está evoluindo outra vez mais, né? E mulheres, né, Neto? Desculpa o seu pé. Isso, que é essencial, né? E é uma verdade, né, Lucas, porque nós, né, a terceira idade, é sempre um pouco mais difícil, né, de ter a rotina dos médicos. Que é essencial, hoje a medicina fala muito disso, a gente fala aqui muito no programa, né? Que é a medicina preventiva, é você ir ao médico quando está tudo bem, né? Fazer uma check-up, fazer um controle, que é o caso, né, do tema de hoje que a gente está falando aqui. Mas o homem, ele tem um pouco mais, ele não é tão assim, né, de ir. A mulher já mais. Por isso que a mulher tem que estar presente também, para incentivar e cuidar, né? Exatamente. Tem muita gente que cuida, né, dos homens, né? Sim. Então, assim, as mulheres estão super convidadas, o evento é gratuito, né? Eu só reforço que, para o nosso controle, a gente tem como fazer a inscrição no link que está no Instagram da CIP, arroba CIP Piracicaba, tem um link para fazer a inscrição, apenas deixar o nome, é bem tranquilo para a gente ter o controle de quantas pessoas vão no evento, para a gente organizar melhor. Mas é uma pauta delicada, mas a gente quer tratar isso de uma forma super leve, é por isso que isso está sendo trazido pelo Conselho do Jovem Empresário, para tratar isso de uma forma bem tranquila, quebrando aí os tabus, para, no fundo, a gente quer cuidar e trazer o bem à população de Piracicaba. Então, para participar do quinto encontro, está aí em destaque para você. Pode abrir a tela para nós, Lucas, por favor? Obrigado. Está aí para você, então, ao quinto encontro mensal do Jovem Empresário, e claro, levando o tema Novembro Azul, os cuidados da saúde masculina. Olha, vai ter essa palestra, uma palestra muito boa, para você participar. Então, como o Lucas aqui falou, você tem que fazer a inscrição pelo site ou pelo Instagram. Acho que o Instagram, o site também deve ter algum ícone, mas está aí o Instagram, fica mais fácil. Arroba a Cipe Piracicaba, entra lá, você vai ter o ícone, vai fazer a sua inscrição, e claro, você vai ser muito bem recebido para a palestra que acontece dia 6, segunda-feira, a partir das 19 horas, no Instagram da Cipe, tá bom? Arroba a Cipe Piracicaba. Bom, é interessante fazer a inscrição, como o Lucas falou, pelo controle, né? Às vezes tem muita adesão, então a Cipe precisa ter esse controle, porque tem um limite ali, é programado de pessoas, justamente para o espaço físico, né? Então, é bacana que se tem. Agora, não perca essa oportunidade, você está assistindo e de repente, olha, eu vou, vou com o meu marido, se eu vou participar, você não vai pagar nada, é uma palestra ofertada justamente pela Cipe, você não vai pagar nada, e vai ter a oportunidade de ter uma palestra muito interessante, né? Com o médico, um dos maiores nomes aí no assunto, para conversar com você. E quando você fala que é uma abordagem com um olhar mais tranquilo, é justamente isso, né, Lucas? A gente tem que ter essa tranquilidade de entender que a medicina preventiva, ela é eficaz, ela previne a doença, né? Eu acho que esse conceito tem que ser empregado, né? Sim, sem dúvida. O doutor Guilherme fala muito disso, né, sobre a medicina preventiva, e nós, como membros aqui do Conselho de Jovem Empresários, a gente tenta trazer todo o empresário, toda a população de Empresários Cabo para um ambiente confortável para poder falar do assunto, acho que o ambiente tem que estar confortável. Então, hoje a Cipe tem um prédio que foi inaugurado agora há poucos meses, né? Então, tem funcionamento para você parar seu carro, nós vamos fazer um coffee ali para as pessoas, então vai ter um ambiente super agradável, né, ambiente climatizado, então, um ambiente bem seguro para que as pessoas se sintam extremamente confortáveis para fazer perguntas, né? O doutor Guilherme vai estar disponível depois no coffee para conversar ali no privado, para puxar ele para fazer alguma perguntinha ali no individual, né? Então, assim, acho que essa é a nossa intenção do CJE e da Cipe, de trazer conhecimento, de fomentar o empreendedorismo e trazer conhecimento para a população. E você participa conosco também. Ah, coloca o endereço novamente, para nós. Passa o endereço da Cipe, né? Rua Prudente de Moraes, 463, no centro de Empresários Cabo, como o Lucas falou, o prédio foi recém-inaugurado, uma nova parte, tem estacionamento, você vai poder parar o seu carro com total tranquilidade, tá bom? Mas tem que entrar lá no Instagram para confirmar. Participações através do nosso WhatsApp 99141 1048. Pois não, Maria? Participações aqui, o pessoal já querendo saber dessa palestra, né? Novembro começou e, claro, que a programação de Novembro Azul também, e a Cipe já sai na frente aí, né? Muito bom. O Lucas, o André está conosco aqui dando boa noite, ele quer saber se a palestra é só para associados da Cipe e qual o valor? Legal. André, boa noite, tudo bem? Não é para os associados, na verdade são para todos, quem não é associado também pode participar, tá? Então, conto com você, né? Se, por favor, me procura lá na segunda-feira, a gente bate um papo. Mas convido a todos, tá? Quem não é associado da Cipe, está super convidado para participar, tá? E o custo é zero, palestra é gratuita. Só peço que, por favor, faça a inscrição no link, tá? Para a gente ter esse controle ali das pessoas na palestra, para deixar o ambiente mais confortável ainda para vocês, tá? É muito importante divulgar aqui que a Cipe sempre faz atividades. Claro que ela tem todo o know-how e um preparo para você que é empresário e para você que tem que se associar. Você que é empresário tem que se associar, porque você vai contar com inúmeros fatores aí que vai te ajudar desde a administração, no preparo da sua equipe, dos seus colaboradores, a parte burocrática, a gente sabe para quem quer empreender a parte burocrática que você não consegue se livrar, você tem um bom sonho, você tem um bom ideal, você tem uma boa proposta, uma boa ideia, mas agregado a esse ter a parte burocrática que não pode desanimar. Por isso a Cipe está ali, para não deixar a peteca cair. A Cipe vai te ajudar nessa parte burocrática, de lei, de imposto, que é sempre muito complicado, mas a Cipe está lá para te ajudar. Então a Cipe tem todo o know-how para isso. Agregado a isso, a Cipe é, sem sombra de dúvida, para a cidade de Piracicaba, é uma grande prestadora de serviço. Ela ajuda e ajuda bastante a cidade de Piracicaba em vários aspectos. Está aí um deles, né? O Lucas acabou de falar que essa palestra, totalmente organizada, proposta pela Cipe, é gratuita para todas as pessoas, né? Para você que está nos assistindo, você pode entrar no Instagram, a Cipe Piracicaba, eu não sou associado, não sou empresário. Não, essa palestra, esse encontro é para todas as pessoas, direcionado para os homens, para todas as pessoas. Então você pode se inscrever e participar, e será muito bem-vindo, vai ter um café ali. Posso aproveitar, Lucas, que você veio aqui, além da palestra, falar um pouquinho, né, do jovem empresário, e das atividades que são programadas ali por vocês, para a gente conhecer um pouco mais, por gentileza. Claro, claro. Bom, o Conselho de Jovem Empresário, a nossa intenção lá dentro é fomentar o empreendedorismo jovem dentro da Cipe. Então, como eu falei, a porta de entrada do jovem empresário, ou da pessoa que não é jovem de idade, mas tem uma empresa jovem, começou uma empresa agora, empreendeu agora, é a porta de entrada dessa pessoa para dentro da Cipe. Hoje a gente trabalha por vários pilares dentro do CJE, do Conselho de Jovem Empresário. A gente atua muito no pilar social, a gente gosta de ajudar, devolver um pouco para a cidade, para a sociedade que a gente tem. A gente fala muito sobre inovação, a gente fala muito sobre empresas familiares, que a gente sabe que é um tema também, outro tema sensível. Hoje a maior parte das empresas da nossa região são familiares, então a gente ajuda nesse ponto também ali, tanto com palestras, quanto com workshops. Enfim, então no ano que vem nós vamos ter um calendário bem extenso sobre vários desses temas. E também dentro do pilar, nós falamos agora, a saúde física e emocional. Novembro Azul está aí para comprovar. Enfim, então a nossa intenção é formar uma comunidade, para que o jovem empresário, às vezes, se sente sozinho, trabalha demais e não tenha, às vezes, com quem contar. A gente está lá para poder trocar. E, obviamente, pessoal, a questão do networking. Acaba fazendo o networking de um nível muito legal. Então, o CJE está aqui para fomentar, de fato, as empresas jovens de Piracicaba. Muito bom. Parabéns. Parabéns, Zací. Parabéns a toda a equipe lá que está trabalhando nesse conceito. Tem mais participação, Maria, pelo WhatsApp? 9-9-1-4-1-10-48. Pois não, diga lá. O Leandro está aqui, está assistindo. Está assistindo, né, Leandro? Obrigada pela companhia. Dona Sebastiana também. Boa noite, boa noite, boa noite. O conhecimento é a melhor oportunidade para conhecer. Assim não se sofre ou se sofre menos. Parabéns a todos os envolvidos. Você vê, né, Lucas, é realmente... As pessoas sabem a importância de você receber essas informações de um profissional do know-how, como é o doutor que vem fazer a palestra, né? Não, é muito bom, né? O doutor Guilherme, até falando um pouquinho dele, né, ele trabalha no Hospital Albert Einstein. Então, assim, quantas vezes a gente tem essa oportunidade de ter uma palestra num lugar confortável e maravilhoso como a CIP, gratuita, com um profissional nesse gabarito, né? Então, acho que é super importante a gente aproveitar e deixar passar as oportunidades, como o Leandro disse, né? É isso aí. Vai participando conosco. Então, vou retomar, abre o cartaz para nós, por gentileza. Está aí a palestra que acontece. É o quinto encontro mensal do Jovem Empresário. Esse encontro, o quinto, estará adicionado justamente para o Novembro Azul, com a presença do doutor Guilherme. Estará na segunda-feira, dia 6 de novembro, a partir das 19h. Você quer participar, você não vai pagar nada. Só vou pedir para você fazer a sua inscrição. É muito importante. Neto, eu estou falando aqui, tem uma empresa, eu tenho seis funcionários. Posso levar meus funcionários? Deve, deve levar seus funcionários. Faça a inscrição, já coloca lá pelo Insta, está vendo? A CIP, pira esse cabo, faça a inscrição. Estou levando uma equipe, está bom? São os meus vendedores. E olha, é muito importante, porque às vezes o assunto, ele não é abordado. Pelo dia a dia da rotina que você tem na sua empresa, de repente, né? Consegue abordar. Então, a CIP está te propondo isso, que você faça uma abordagem, justamente, ali com a CIP, dando todo o know-how, o apoio, junto do doutor Guilherme, para os seus funcionários. Então, vale muito a pena. É o convite que eu faço, que o Lucas, aqui presente, faz também para você que está assistindo. Participações, Maria? Participações. José Eduardo também está aqui comentando. Ele diz, sobre a programação do Novembro Azul, nessa primeira palestra não vou poder ir. Infelizmente, né, José? Mas gostaria de ir nas próximas, ele já dá parabéns pela iniciativa. A programação segue. Essa é a abertura, né, Lucas? Vamos convidar aí o José Eduardo, então, para acompanhar. José Eduardo, que pena não poder participar do nosso encontro, mas, assim, teremos outras palestras, tá? Teremos outra, uma programação completa da CIP para o Novembro Azul, tá bom? Inclusive, depois, seria legal a gente poder falar com ele, né? Se a gente puder pegar o contato dele, para passar a programação completa para você, tá bom? Sobre o Novembro Azul, mas conte conosco, tá bom? Perfeito. A gente vai estar divulgando aqui também, viu? José e a todos os telespectadores, nós estaremos divulgando toda a programação da CIP, né? Tanto de novembro, né? Como as outras atividades também. Muito bom. Lucas, vamos, então, mais uma vez convidar a todo o público do programa Piranhas Cicaba Agora, você que está assistindo na reprise também do nosso programa, reprise das 23 horas, tá bom? Estamos aqui com o Lucas, ele faz parte, né? Ele é o coordenador, na verdade, da CJE, que é o Conselho do Jovem Empresário da CIP, que nesta segunda-feira estará ali ofertando, né? Uma palestra tão interessante sobre o Novembro Azul, com o doutor Guilherme, com entrada franca, só fazer a inscrição, pelo Instagram, arroba a CIP Piracicaba. Vamos fazer o convite, então, por gentileza. Claro. Mais uma vez, então, pessoal, convido a todos, no dia 6, agora na segunda-feira, 6 de novembro, às 19 horas, na associação, na CIP, com a Prudente de Moraes 463, para falar bastante sobre saúde masculina, sobre o Novembro Azul, que é uma pauta super legal, é super sensível, né? Mas a gente vai abordar de uma forma muito leve, tá? Então, vamos fazer uma palestra ali, bem tranquila com o doutor Guilherme, nós vamos ter um coffee, é de uma forma gratuita. Como eu falei, quem puder, por favor, apenas se inscreva pelo nosso Instagram, tem um link ali na bio, tá? Para esse evento, que não teve algum problema, estou vendo essa reprise agora, está muito próximo, pode aparecer lá, não tem problema nenhum também, a gente não vai, não vamos expulsar ninguém de lá, muito pelo contrário, nós vamos, a gente quer agregar, vamos acolher a todos, tá? Não precisa ser associado da CIP, tá bom? Então, isso, como o Neto muito bem falou, quero levar meu time, meu vizinho, quero levar quem for, é traga. Acho que quanto mais a gente difundir conhecimento de uma forma bem completa, a gente evita muitos casos aí de doenças que a gente poderia ser evitado antes, tá? Então, conhecimento nunca é demais. Muito bom. Lucas, quero agradecer a sua presença, Lucas Balota, que é coordenador da CJE, Conselho do Jovem, empresário da CIP. Então, obrigado pela sua presença, venha mais vezes, eu acho que o conselho tem muitas atividades, tem que divulgar e convidar esse público a fazer parte. Você falou uma coisa tão importante, né? Às vezes a pessoa, ela tem toda essa vontade, né? E às vezes ela precisa de uma dica, uma troca, e ali no encontro de todos, é justamente para isso, para ter uma grande troca, bons negócios, boas experiências, eu acho que o conselho vem nesse sentido, né? Sim, assim, eu convido agora, não apenas para palestra, mas quem é jovem empresário, não faz parte da CIP, não é associado à CIP, por favor, nos procure. Essa palestra no dia 6 vai ser legal, até para conhecer os nossos membros do Jovem Empresário, né? Então, às vezes, não tem muito interesse na palestra, mas tem interesse ali em conhecer um pouco mais o CJE. Por favor, vá segunda-feira na palestra, me procure, eu vou apresentar todos os membros ali do conselho, a gente tem as nossas reuniões mensais, então é bem bacana os nossos encontros, vamos fazer um calendário bem bacana, com visitas técnicas no ano que vem, com, enfim, com várias, uma programação bem legal para 2024, bem completa, então, quem é jovem empresário, está abrindo a sua empresa agora, está começando a sua empresa, ou é jovem de idade, já é empreendedor, por favor, convido a todos, vem para a CIP, o CJE está de portas abertas. Show de bola, show de bola. Lucas, obrigado pela sua presença, viu? Valeu, muito obrigado, e destaque, então, a CIP no programa, pira-se-cabe agora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.